Tão aguardado Monster Hunter 6, que agora recebeu seu nome oficial, Monster Hunter Wilds foi revelado e deixou a comunidade muito feliz. Porém, teve algo que pegou todos de surpresa. Quando a Capcom mostrou o ano de lançamento, 2025, isso assustou todo mundo e deixou uma lacuna enorme no coração dos fãs. Afinal, e o ano de 2024? Confia que 2025 tá muito longe. É por isso que eu venho nesse vídeo pra te dizer, 2024 não vai ser um ano vazio de Monster Hunter. A comunidade Monster Hunter estava aguardando não somente um trailer pra ver o que a Capcom está cozinhando aí pra sexta geração da franquia, mas também tinha uma forte expectativa de que o próximo jogo já fosse lançar em 2024. Porém, quando a Capcom jogou na tela 2025, a ficha caiu e muita gente percebeu que vai ser um longo período de espera. Afinal, um ano é muita coisa pra jogador de Monster Hunter. É ou não é? Deixa aí nos comentários que eu quero saber se vocês também pensam dessa forma ou se eu tenho uma percepção errada sobre isso. Quando a Capcom anunciou ali a data do Dragon's Dogma 2 pra 22 de março de 2024, as esperanças já reduziram bastante, mas ainda não acabaram, né? Pensamos, não, então você não vai chegar em março, deve chegar em setembro, por ali, no segundo semestre, ainda dá. Mas, depois disso, quando tivemos a confirmação oficial, não teve muito pra onde correr. Mas, fiquem tranquilos, pessoal. O Dragon's Dogma 2 faz por merecer, né? Tem um destaque tão grande aqui no ano de 2024. Inclusive, torço muito por ele. Acredito que vai ser um forte candidato a game do ano. Mas, não é sobre ele que a gente vai falar no vídeo de hoje. O que eu quero dizer é que, apesar dos holofotes estarem no Dragon's Dogma 2, ali em março, o aniversário da franquia também é algo muito importante. A título de curiosidade, o Monster Hunter Rise Sunbreak teve seu último update em junho de 2023. Desde então, tivemos o lançamento aí do Monster Hunter Now, que é um jogo mais casual, disponível aí pra celulares. Não é todo mundo, né? Que curte jogar nos celulares e tudo mais. Mas, a Capcom lançou esse jogo com o intuito de atrair novos jogadores e aumentar a marca da franquia Monster Hunter pelo mundo. E a pergunta que eu faço pra vocês é... Vocês acreditam que a Capcom deixaria a comunidade tanto tempo sem algum jogo disponível? Responde aí nos comentários. Eu quero mesmo ver a resposta de vocês, tá? Agora a gente vai recapitular aqui a timeline de lançamento dos jogos e eu vou dar a minha opinião. Bom, meus amigos, revisitando a timeline de lançamentos, vocês podem ver que o primeiro jogo da franquia foi lançado em 2004. Depois tivemos a versão G-Rank, que é o Monster Hunter G. Depois tivemos o Freedom, Monster Hunter 2. Então, o Monster Hunter sempre tinha ali novos lançamentos todos os anos. Seja da versão nova, né? Uma nova geração. Seja a versão G-Rank, a versão Ultimate, sendo lançada posteriormente. Trazendo aí o G-Rank, que hoje é conhecido como Rank Mestre, né? No caso, pra galera da quinta geração, o Sunbreak é a versão G-Rank, né? O Rank Mestre, a expansão ali do Ryze e o Iceborne, a versão G-Rank, né? A versão Rank Mestre ali, a expansão do Monster Hunter World, no caso, né? Então, temos ali um lançamento todo ano, seja do jogo base, seja da expansão, beleza? E aí é muito raro ter uma lacuna. Tivemos essa lacuna aqui em 2012, certo? E em 2013 tivemos aí o Monster Hunter 4, que é um jogo da equipe principal. Tivemos o Monster Hunter Frontier G, que é uma outra equipe. Tivemos o Monster Hunter 4 Ultimate, que é a expansão do 4, feito também pela equipe principal. Tivemos o Monster Hunter Explorer, que é um jogo mobile. Isso em 2015, né? Aí tivemos um jogo da equipe portable, no caso, o Generations. Tivemos também um jogo spin-off, no caso, o Stories, né? Em 2016 foi lançado pra mobile. Monster Hunter Frontier G. Aí tivemos a expansão, a versão G-Rank ali do Generations, feito pela equipe portable. E aí teve o lançamento, ó, de 2013 pra 2018. Lançamento do Monster Hunter 5, no caso, Monster Hunter World, né? E aí a sua expansão Iceborne já em 2019. 2020 foi um ano vazio, digamos assim, né? Se vocês olharem na lacuna de lançamentos. Porém, foi uma mudança no formato de trabalho da Capcom, porque 2020 foi um ano repleto de updates gratuitos para o Iceborne. Updates incríveis, diga-se de passagem, né? E o último update foi o update do Fatalis. Eu não me lembro a data exata, se eu me engano. Ele chegou em novembro de 2020. A gente teve um ano bem recheado aqui, tá? De conteúdo ainda do Iceborne. Foi vazio, mas não foi vazio, porque a Capcom estava trabalhando e trazendo conteúdo pro jogo. Em 2021 tivemos o Rise. Tivemos também o Stories 2. Depois, em 2022, expansão Sunbreak. 2023, o Monster Hunter Now, né? Que é mobile. E aí, vocês acham que vai ter mesmo uma lacuna tão próxima assim da outra? 2024 vai ser um ano vazio. E aqui, 2025, a gente já vê o Monster Hunter Wilds, ok? E pra completar o meu raciocínio, eu vou mostrar pra vocês agora a declaração do Haruhiro Tsujimoto, chefe de operações da Capcom, ok? Acho que vai ficar bem claro. Essa entrevista foi concedida pra Famitsu há um tempo atrás, ok? E eu tirei um trechinho aqui, bem interessante. Vamos lá. Ele disse o seguinte. Gostaria de acrescentar uma coisa. O fato de sempre lançarmos uma série de títulos emblemáticos todos os anos, é uma das razões pelas quais somos apoiados por tantos usuários. Estou capturando. Isso é uma repetição do mesmo tópico. Mas quando você inclui títulos de expansão para Resident Evil e Monster Hunter, alguns novos títulos são lançados todos os anos. Todos os anos. Duas vezes. Ok? Mesmo após o lançamento, estamos nos concentrando em medidas para evitar que os usuários fiquem entediados, distribuindo regularmente DLC e realizando eventos digitais até que informações sobre o próximo jogo sejam divulgadas. Acho que essa é a razão pela qual ele é amado por tantas pessoas. Se você captou minha mensagem, você entendeu que a Capcom não gosta de deixar sua fanbase entediada. Último update, Sunbreak, junho de 2023. Monster Hunter Wilds 2025. Um ano e meio. Você não acha que por padrão do que ele falou aí não seria deixar a comunidade entediada? É por isso que eu acredito que 2024 não vai ser um ano vazio para a comunidade Monster Hunter, tá? É a hora da Capcom trazer aí alguma coletânea dos jogos da franquia. Uma ótima oportunidade para trazer o Monster Hunter 3 ou 3 Ultimate, né? O Monster Hunter 4, 4 Ultimate, Monster Hunter Generations também. A Nintendo vai estar fechando seus servidores agora em abril de 2024. Dessa forma, eles vão encerrar 3 jogos numa lapada só, tá? Então a comunidade vai perder o acesso aí ao 3 Ultimate, ao 4 Ultimate, ao Generations Base. E com isso, pessoal, vamos ficar com acesso apenas ao Rise Sunbreak e ao Monster Hunter World Iceborne. Aos jogos da quinta geração, ok? Então, uma oportunidade tanto para a Capcom lançar uma coletânea de jogos ou quem sabe até um remake. Por que remake? Apesar de eu não acreditar muito nesse formato de remake para a franquia Monster Hunter, dado que a Capcom está mostrando ali aquela arte do caçador com a espada de uma forma diferente, nos dá a entender que pode ter um remake ainda assim, tá? É por isso que eu não descarto ele. Mas eu acho que sim. Essa é a melhor data para a Capcom fazer esse lançamento de uma coletânea, pessoal. 204 é um ano completamente favorável a isso, meus amigos. Ela não vai lançar depois no aniversário de 21, 22, 23 anos da franquia. As comemorações são realizadas a cada 5 anos. Não temos nada preenchendo ali, desde o anúncio do Wilds até o seu lançamento. Então, o que poderia preencher melhor do que coletâneas comemorativas para essa data de aniversário? Me digam. Eu vou reforçar aqui para a gente encerrar o vídeo. Se liga nesse post que a Capcom postou no Twitter que reforça a minha teoria. Monster Hunter Wilds inaugura a próxima geração Monster Hunter no PS5, Xbox e PC em 2025. A equipe está trabalhando duro e estará de volta com novidades no verão de 2024. Ou seja, vamos saber novidades do Wilds só no verão, ali para junho e julho, ok? Enquanto isso, esperamos que você goste de comemorar o 20º aniversário da franquia Monster Hunter. Ou seja, enquanto isso, eu espero que você não fique entediado. Esperamos que você goste de comemorar o 20º aniversário da franquia Monster Hunter. Entenderam mais uma vez a minha linha de raciocínio, pessoal? Tem coisa vindo aí. Acabe com estar cozinhando algo para esse aniversário, tá? A gente deve receber uma revelação em breve. Eu acredito muito nisso. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para responder esse questionamento de vocês sobre 204. Se vai ser um ano vazio, né? Se a gente vai ter que esperar tanto tempo até 2025. E eis então. A minha opinião sobre isso. Eu gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Não deixem de apoiar outros vídeos do canal, como o meu vídeo recente, mostrando também como está rolando um retorno massivo aí para o Monster Hunter World Iceborne, ok? Confere esse vídeo que está muito legal. Além da nossa análise aí, dissecando tudo do trailer do Monster Hunter Wilds que está muito bacana também, beleza? Fiquem ligados que eu já tenho aí também um videozinho sobre o que vocês podem esperar desse aniversário. Aqui eu só dei uma palhinha, mas tem mais para ver. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho